E pra você também sorrir assim, gente, sabe o que eu tenho pra você de muito bacana? É Cris Estetic, gente, é um lugar incrível pra você reduzir medidas, renovar a pele, ficar linda com um shape espetacular. E essa época do ano é excelente, né Cris? Pra tratar facial agora, nós temos uma super promoção de limpeza de pele mais peeling de diamante. Olha, as duas coisas por apenas R$ 69,90. R$ 69,90, limpeza de pele, peeling de diamante, pra sair com a pele renovada daqui. Ó, ó, pra sair com essa cut de bebê, poder sorrir pra caramba e aproveitar essa época do ano que é ideal. E com esse precinho, R$ 69,90, gente, limpeza de pele, peeling de diamante, tem 30% de desconto. Inclusive, quando eu vi a anotação da Cris, eu achei que uma coisa era uma coisa e outra coisa era outra coisa. Mas são as duas juntos, com esse preço espetacular. E aí, pra você que de repente tá assim como eu, falando, olha, eu acho que o bichinho da caloria, Cris, andou passando lá pelas minhas roupas, andou comendo as roupas, porque elas tão ficando daquele jeito. Tem a famosa lipo sem cortes, né? Isso, nós temos a lipocavitação, a famosa lipo sem cortes. Ela está saindo apenas, apenas R$ 80,00 a sessão. Perde até 3 centímetros na sessão. Comprova. Tiramos medida e mostramos a foto pra pessoa, antes e depois. Ó, que legal, eu brinquei com a Cris, que ela amasta a cobra, mostra o pau e dá resultados efetivos pra você. Então aproveita, só R$ 80,00 de lipocavitação. Já na primeira sessão, são 3 centímetros eliminados, então é pra você aproveitar e chegar no verão. Ah, minha filha, com shape de Cris, porque se ela tá lindona assim, é claro que ela vai fazer o melhor pra você. Avaliação é gratuita? Exatamente, avaliação gratuita. É só ligar pra agendar, precisa de agenda. No 2304-6139. 2304-6139. Ou Rua Portuguesa. Portuguesa 379. Então aproveita, é Cris, estética, esperando por você.